Música Eu queria dar um conselho, por favor não me leve a mal Trate bem a sua exposta, porque os direitos são igual Afago amor e carinho, para ter uma vida normal Sinceridade e confiança, é o menos da segurança Para viver no Brasil Música Dar carinho um para o outro É o que a Bíblia Sagrada diz Receber abraços e beijos Fui tudo que eu sempre quis E carinho para minha esposa Fui tudo que eu sempre fiz Só me devolva um pouquinho E um casal viver sem carinho Não poderá ser feliz E a parte religiosa Tem que combinar também Se passeia nos fins de semana Então a todos os eventos que tem Demandada sorrindo e brincando Que a tua causa inveja pra alguém Vai a todos os lugares com ela Mas no dia da igreja dela Por que será que ele não era Me perdoe se eu manguei alguém Mas eu acho que a pura verdade Pra viver com perfeita união Você tem que fazer as vontades Peço a Deus que abençoe os casais Pra que vivam com felicidade Com carinho, com paz e amor Então assim poderás dar valor Pra tua cara metade Me perdoe se eu manguei não Eu disse mãos Eu disse que nasceu